E aqui no estúdio a gente está recebendo hoje, neste momento, o candidato Abílio Brunini, do PL, que disputará o segundo turno aqui na capital. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Candidato, o resultado das eleições de ontem surpreendeu a muitas pessoas. Eu pergunto ao senhor, também ficou surpreso com o que apontaram as urnas, em detrimento até de muito o que se apontava nas próprias pesquisas eleitorais. Olha, é uma situação inesperada, né? Isso a toda a população coibana. A gente também. A gente tinha algumas pesquisas internas que apontavam que a gente estava bem. Só que, diante de tantas pesquisas que eram vinculadas, a gente ficava na dúvida. Será que as pesquisas internas estão falando que a gente está bem porque a gente está pagando pelas pesquisas? Será que a do outro também está mentindo para eles, falando que está bem porque está pagando pela pesquisa dele? E aí começa a gerar essa confusão. E isso acontece. Então, se acontece, eu não sei. Aí, a gente foi reparando que algumas pesquisas nacionais mostravam um cenário político diferente das pesquisas locais. A pesquisa da Atlas Intel, por exemplo, colocou que iria para o segundo turno eu em primeiro, o Lúdio em segundo e o Boteiro em terceiro. Mas, diante de tanta informação que era colocada em alguns veículos de comunicação, em alguns veículos de pesquisa, a gente ficava na dúvida. Será que essa pesquisa nacional tem valor? Será que ela é verdadeira? E eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, que de forma maravilhosa e inexplicável nos permite passar por tudo isso e nos deixa chegar nesse lugar. E a população cuiabana, que sem palavras para agradecer àqueles que nos escolheram e deixaram a gente chegar no segundo turno na posição que nós estamos. No dia 27 de outubro, o senhor enfrentará Lúdio Cabral, que pertence ao espectro político completamente oposto. Vimos em uma fala recente hoje, em uma reportagem, o ministro da Agricultura, que é apoiador de Lúdio, Carlos Fávaro, dizendo que a polarização, a ideologia será colocada de lado, que os problemas de Cuiabá são superiores a isso. Essa será a estratégia também de Abílio Brunini, ou não? O senhor acredita que é impossível se desvincular dessas questões partidárias e ideológicas também? Olha, eu penso que o Fávaro fala essas coisas para esconder o PT e o Lula, né? Ele é ministro do Lula. Durante o período da pandemia no Rio Grande do Sul, agora da crise geológica, com chuvas e tudo mais no Rio Grande do Sul, foi no Ministério do Fávaro que teve o maior escândalo de corrupção no escândalo de arroz. Leilão do arroz? Envolvendo o próprio Ministério dele. Enquanto o povo passava fome lá, o povo passando dificuldade no Rio Grande do Sul, o Ministério do Fávaro roubando ou fazendo esquema de corrupção em leilão de arroz. Então, assim, é fácil chegar num período eleitoral e falar que quer deixar a ideologia de lado. Mas é o mesmo governo do PT. É o mesmo governo do PT, que lá no passado estava envolvido com a Lava Jato, com os escândalos de corrupção, e que está tentando tomar a Prefeitura de Coibá. Nós não vamos deixar. Agora, ele pode até pensar que o povo tem memória curta e coisa e tal, mas eu acredito que o povo está consciente. Nós não vamos entregar a Prefeitura de Coibá para o PT de jeito nenhum. E neste segundo turno, já em relação a essa questão específica, a estratégia de Abílio será mais apresentar propostas ou também trazer alguns outros pontos como estes mesmo que o senhor falou, em um tom mais combatível em relação ao seu adversário. O que a gente pode esperar? Porque muita gente quer ouvir mesmo que são propostas, né, candidato, como a gente viu na reportagem. Com certeza, são propostas e alertar a população do perfil dos candidatos é uma das questões. Entenda bem, a gente quer que Cuiabá tenha a melhor saúde que a gente vai trabalhar para ter. Nós vamos colocar o pontuário eletrônico, nós vamos reduzir a fila do SUS, nós vamos colocar o médico nas unidades de saúde, vamos colocar o ortopedista na UPA, vamos fazer muito pela saúde de Cuiabá e quem nos acompanha sabe que eu faço isso, sabe que eu conheço de ir lá fiscalizar. Mas o grande problema da saúde de Cuiabá é a corrupção. O PT é um partido envolvido em diversos escândalos de corrupção. Eu estou falando das propostas para a saúde, mas essas propostas são viáveis se a gente tirar a corrupção da saúde. A gente precisa alertar a população. Nós queremos falar do transporte público e o transporte público precisa melhorar. Não pode ser do jeito que está, com ônibus lotados, com ônibus que quebram, com ônibus mal planejados, com linhas de trânsito, rotas de transporte público mal planejadas. Não pode continuar do jeito que está. E nós temos a melhor proposta para isso. Nesse momento, eu não posso pedir voto ou fazer qualquer tipo de ato que represente um pedido de voto. Porque existe a justiça eleitoral, um prazo de 24 horas para 3 dias, que é o prazo para a gente poder fazer essa manifestação de pedido de voto. Logo, provavelmente, depois de amanhã, eu já poderia ir em uma entrevista fazendo esse tipo de pedido. Mas é importante que a população acompanhe todas as nossas propostas. É importante que a população acompanhe tudo o que a gente deseja fazer por Cuiabá. E sim, nós vamos lutar para não deixar a prefeitura de Cuiabá cair nas mãos do PT. A gente não pode deixar que isso aconteça. E não é só uma questão ideológica nem nada. É o que isso tudo representa. É o que representa o futuro das nossas crianças. É o que representa o futuro da nossa cidade. É uma ameaça grave a gente deixar a cidade nas mãos de pessoas erradas. Candidato, agora, nestas últimas eleições, nós podemos testemunhar que muitos que vieram das redes sociais, até sem tempo de TV, sem rádio, tiveram um protagonismo muito grande. E aí a população se pergunta, para que, afinal, o senhor, inclusive, é ali alguém que utiliza-se muito das mídias digitais. E aí a população se pergunta, retomando o raciocínio, por que um fundo eleitoral bilionário, que foi assim, determinado pelos próprios políticos, Congresso Nacional, o senhor deputado sabe muito bem, é uma nova era das eleições. E o senhor acredita que isso deveria mudar ou não? Eu disse, eu acho que foi aqui, eu não sei se foi, eu disse que placa não vota, não sei se foi aqui. Falei, olha, placa não vota, adesivo de carro não vota, dar combustível não vota. E hoje o povo não vende mais o voto também. Ele pode até pegar o dinheiro do cara que está tentando comprar o voto e tal, por causa que o povo está passando dificuldade. E muitas das vezes ele acaba precisando daqueles recursos. E também não é correto, né? Não é correto, mas acabam fazendo. Então assim, não dá para fazer de conta que não existe, né? Isso existe. Mas você percebe que a população também dá o troco. Chega a hora, ela toma a decisão e naquela hora da decisão, aquela pessoa que está tentando enganar ela, aquela pessoa que está tentando roubar ela, ela vai dar o troco naquela pessoa. Então é importante a gente entender que a forma de fazer política mudou. E as pessoas estão acompanhando isso, as pessoas estão vendo isso. E eu fico feliz de saber que as pessoas estão despertando para a política. O senhor acredita que, falando em troco, em dar um troco, o candidato que acabou ficando na terceira posição, era o mais cotado, o deputado Eduardo Botelho, seria uma espécie de troco? Porque ele tinha a máquina na mão, como muito se diz, era o candidato do governador, de um grupo político expressivo. O senhor acredita que a gente pode encaixar ele nessa situação ou não? Eu acredito que a população está avaliando todo o cenário político, toda a situação e ela está tendo a melhor observação sobre isso tudo. Em relação a apoios, o senhor já está articulando a questão do governador apoiar o senhor, porque viemos aí de uma gestão em que a briga política foi atônica e a população pagou por isso, querendo ou não. Uma eventual gestão de Abelho Brunini, qual será a relação com o governador e acredita mesmo no apoio dele agora no segundo turno? Olha, eu acredito no apoio de toda a população, todos que quiserem nos apoiar, todas as pessoas que sofrem com mais de oito horas numa UPA, todas as pessoas que sofrem com a cidade com os buracos que estouram o pneu do carro, da moto, todas as pessoas que sofrem com as nossas calçadas do jeito que estão, todas as pessoas que sofrem com o calor intenso da nossa cidade, com uma cidade que precisa ser rearborizada, incluindo o governador, incluindo os deputados, incluindo quem mais quiser nos ajudar, será sempre bem-vindo. Claro que nós vamos manter os nossos valores, nós vamos manter o nosso posicionamento político, a gente sabe o que o Cuiabá quer, tanto é que escolheram a gente nesse primeiro turno conforme aquilo que a gente tem apresentado, mas a gente recebe o apoio de todo mundo, todos que quiserem nos apoiar serão bem-vindos. O relacionamento com o governador, ele é um relacionamento que a gente quer que tenha, a Prefeitura tem que ter um relacionamento com o Governo do Estado, não pode ser um relacionamento de briga que nem tem sido nos últimos anos, a Prefeitura e o Governo do Estado estarão andando junto no sentido de buscar soluções para Cuiabá, soluções com recursos, soluções com infraestrutura, as soluções para a questão da saúde pública do nosso município, que envolve a saúde do Estado como um todo. Então nós vamos trabalhar assim, vamos trabalhar com todos os senadores, com todos os deputados, com o Governo, com toda a população, inclusive com a comunicação, o pessoal que trabalha nos veículos de comunicação, eles também são parceiros de um bom projeto para a Prefeitura, porque a gente precisa informar e trazer à população aquilo que tudo se passa na Prefeitura de Cuiabá. Candidato, é a segunda vez, se não me engano, que o senhor disputa a Prefeitura de Cuiabá na primeira, por uma diferença apertada, acabou sendo derrotado, Emmanuel Pinheiro, vitorioso, tivemos aí dois mandatos. Alguma lição o senhor conseguiu extrair destas últimas eleições, que o senhor pretende fazer ou não, dessa vez, para não repetir esse resultado, conforme a sua intenção? O que esperar de Abílio agora nesse segundo turno? Pois é, sempre se fala dessa forma, né? Alguma lição? Sim, faz parte do amadurecimento, né, candidato? Claro, eu acho que essa lição a gente tem no dia a dia. Todo tempo a gente tem essa lição, todo tempo a gente desenvolve. Eu tenho certeza que às vezes você chega em casa e fala, pô, não devia ter feito isso hoje, e tenta corrigir isso no dia seguinte, para no dia seguinte você dar um trabalho melhor, você ter uma ação melhor, uma solução melhor, não tem? Todos nós que procuramos crescer, todos nós que procuramos desenvolver, fazemos essa reflexão sobre a nossa vida. E eu faço isso constantemente. Por exemplo, agora que a gente entrou no segundo turno, eu tenho que reavaliar onde foi que eu errei no primeiro, o que eu não poderia fazer novamente, o que eu tenho que fazer melhor para o segundo turno, como que é o tipo de posicionamento que a população quer, que tipo de embate a gente tem que ter, que tipo de soluções a gente tem que apresentar. E isso é um aprendizado constante, é uma reavaliação constante. Eu acredito que a gente vai trabalhar sobre isso. Candidato, muito obrigada pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia e uma ótima tarde para o senhor. Obrigado a você, obrigado a todos que estão nos assistindo, muito obrigado à população coibana que nos permitiu chegar nesse local. Tamo junto, vamos para cima.